O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Ae, ae, de novo Quem não levanta a mão, já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem não levanta a mão, já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Dá pra ouvir o vídeo, então, você tá ligado Vai ver no meu mano que eu faço improvisado Esse é o HJ, ele é comum Olha essa blusa, parece roupa de piloto de Fórmula 1 Otário, cê sabe eu falo sério É Fórmula 1 e pra matar esse otário eu acelero Porque cê tá ligado que é sem estresse Ele é o Senna, morre lá no S Porque cê sabe né meu mano Que agora no Cristalim tá ligado que eu já vou voltar somando Ei, cê sabe que cê trava Hoje cê dá falha e é mais falha do que tem na sua barba Otário, cê sabe que agora a ideia é leiga Se é barba eu sou pirata, eu sou barba negra Fechou, cê sabe que eu sou, não sou vacilão Barba negra, navio e esse aqui é o canhão Mata ele, mata ele, mata ele Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Fórmula 1 Stock Car, não tá a milhão Com essa cara torta, nasceu de um fusquinha e um caminhão Ae, é sem desespero, eu sou o Senna Prepara brinquedo, é a hora do acelero Ae, nessa você toma Só que esse idiota aqui não faz a soma Lembra até de Buti, esse eu moleque Eu sou o Senna, vai ficar debaixo da minha papete Ae, você tá sabendo o que faz? Só que você, amigo, não tem direitos autorais Na curva eu não morri, pela cor da minha pele A gajota com esse line, os cavalos só andam em L Isso daqui sempre foi a minha munição Mas você só atrasa É o cara que é o Zeca, esse é o rei E não anda uma casa É o cara que é comum Nem se fosse Brinquedo Léo Seu rap casaria um Barulho para cima do Brinquedo Barulho para cima do Brinquedo A gajota Recomence, filho Bata ele, porra! Quero ver bater ele! Quero ver bater ele! Quero ver bater ele! Errei! Bota essa, bota ele! Léo, eu cheguei e falei de casa Cê vai bater a nave e não é feita pela NASA Porque você não tá em alta A gajota traz a lua pra quebrada Eu sou um afronauta Ei, pensa um pouco Só que você, mano, na verdade é um louco Cê não consegue Amigo, pode pá! Aqui é terra Peixonalta, cê aqui não vai respirar Aê, é fisgado pela boca Só que, mano, sua ideia aqui só marca a toca Cê não consegue Se liga, meu irmão O Cardume tá junto, Oscar, matador de tubarão Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ei, quero ver bater ele! Ei, quero ver bater ele! Ei, quero ver bater ele! Ei, 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 ei! Foda-se, aê, aê A, a, aê Ele falou que vai roubar a lua Eu agito Eu que roubo a lua Porque eu sou o malvado favorito Uh, então agora você vai perder Vai vendo que na rima você não vai se envolver Ele falou até de casa 1 Cê sabe no freestyle que agora é comum Cê sabe, né, meu mano, que aqui você é lote Casa 1 Eu trouxe o rap e também trouxe o boxe, fechou? Cê sabe que agora nós encaixa Vai vendo meu mano que você se rebaixa Ele até falou até agora a fita Vai vendo no freestyle você desacredita Ele é Oscar Ele leva um couro e espanta o tubarão te mata E ganha o globo de ouro Uh, uh, vamos lá Barulho para cima Barulho para cima HJ Uh, uh, uh Brinquedo Uh, uh, uh HJ Uh, uh, uh Brinquedo Uh, uh HJ a próxima fase é Bora, vem pra cima HJ 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 HJ